Ele tá entrando! Ele tá entrando! É o boi disfarçado! Luísa, será que ele vai pra onde? Ele quer levar a gente pra onde? Eu não sei! Vai! Vai, Luísa! Me ajuda! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo, hoje eu tô aqui no elevador pra gente acampar no carro, galerinha! Verdade, Luísa! Hoje nós vamos passar a noite no carro, galerinha! Olha como nós estamos! Vamos, Luísa, vamos! Vê se tem alguém, hein? Tem! Então vamos, Luísa, correndo! Gente, não tem ninguém aqui, olha! Tá tudo escuro, Luísa! Vai, vai, filha! Galerinha, a gente já chegou aqui no carro e eu trouxe a lanterna. Ó, a gente trouxe uma coberta. Sim, gente, eu trouxe uma coberta pra gente não sentir frio, óbvio! Gente, mas tá muito escuro! Né, Luísa? Sim, dá pra dormir tranquilamente! É, dá mesmo! Sou esse barulho? Ouvi, Luísa! E o que será? Não sei, Luísa! Às vezes foi... Pise! Abaixa, 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 abaixa! Será que é o segurança... Será? Será que é o segurança do condomínio? Será? Ai, galerinha! Mas e aquela roupa? Será que é o boi? Ai, Luísa, nem fala isso! Será que o boi se disfarçou? Será? Será? Luísa, ele entrou no carro! Não, não, não! Gente, será o seu... Ele tá entrando! Ele tá entrando! A lua foi do boi, Luísa! É a roupa do boi! Sim, Luísa! É o boi disfarçado! Luísa, será que ele vai pra onde? Ele quer levar a gente pra onde? Ai, eu não sei! Gente, ele tá saindo com o carro! Ele tá andando! Gente, o que nós vamos fazer, Luísa? Ai, pera, deixa eu pensar! Calma, Luísa, calma! Oi? Pai, eu acho que é o boi! Tu não acha que é o boi, Luísa? Verdade, gente! Ele tá com a lua do boi! Luísa, será que ele tá indo pra onde? Eu não sei! Luísa, ele tá indo lá pra saída! Será que ele vai levar a gente embora? Será? Ai, espero que não, galerinha! Gente! Luísa, vamos ficar quietinha aqui! Mãe, ele tá parando! Ele tá parando! Ele tá parando! E agora? É, nessa hora de sair do carro, de fugir! É verdade, Luísa! Corre! Vai! 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 Me ajuda! Me ajuda! Corre! Corre, Luísa! Vamos embora! Corre! Vamos pela escada! Vamos pela escada! Anda, Luísa! Meu pai! Corre, Luísa! Corre! Vai, vai, vai! Meu pai! Vai, vai! Vai, vai! Espera! Gente! Boísa, o que foi aquilo, minha filha? Eu fiquei com medo, você ficou, Luísa! Sim, galerinha! Eu acho que foi o boi! Aquela luva era a luva do boi! Sim, galerinha! A gente vai dormir no carro de novo? Não! Então vamos dormir em casa, Luísa! Sim, galerinha! Então já vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal! Então um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha!